Olá, eu sou o Carício do time do Expresso e agora vamos falar sobre como cadastrar os tipos de despesas na sua empresa dentro do Expresso. Na barra de funcionalidades aqui ao lado, clique em classificação de despesas. Veja que aqui a gente tem três tipos de classificação, por categorias, tags e pela alocação de custos. Neste vídeo a gente vai focar em categorias. Aqui nós temos até cinco macro categorias fixas, alimentação, transporte, hospedagem, quilometragem e outros, que estão à disposição das empresas. Se vocês precisarem deixar essa classificação um pouco mais específica, entre em cada categoria e crie subcategorias. Vamos simular? Por exemplo, aqui eu vou entrar na categoria de alimentação e vou colocar os tipos de despesas de alimentação mais comuns dentro de uma empresa. Café da manhã, almoço e jantar. Qualquer outro tipo de despesa relacionada à alimentação que faça sentido para a rotina de vocês pode ser adicionada aqui. Não há restrições. Há empresas que também preferem não especificar subcategorias ou especificar somente para algumas categorias e outras não. Então, isso fica a critério de vocês. Notem que aqui ao lado existem campos de códigos para esses tipos de gastos. Geralmente, são usados quando a empresa ter a integração entre o sistema de gestão ERP e o Expresso. Se esse não é o seu caso, não se preocupe, pois essa codificação não é obrigatória e se ficar em branco não vai interferir em nada o uso dessa funcionalidade. Do mesmo jeito que eu fiz em alimentação, é possível registrar subcategorias em todas as demais categorias, como eu fiz aqui. Vejam que eu coloquei alguns exemplos em outros, que costumamos ver com mais frequência. Gasto com correio, com cartório, compras de material, manutenção de equipamentos, lavanderia, entre outros. Talvez esses exemplos possam te ajudar. Sobre a categoria de quilometragem, se lembra que ela foi ativada anteriormente aqui em funcionalidades? Então, somente quando ativada, é que essa categoria vai aparecer aqui. É importante que vocês entendam o porquê das subcategorias de quilometragem. Elas só são utilizadas quando as empresas geralmente variam o valor de quilômetro rodado de uma situação para outra. Então, eu posso criar subcategorias como essa situação e para cada uma delas colocar o valor correspondente de quilômetro rodado. Se a sua empresa trabalha com o mesmo valor para qualquer um dos casos de quilômetro rodado, esse número já foi mencionado anteriormente na ativação da funcionalidade, se lembra? E aí, a criação de subcategorias em quilometragem não é necessária. Por fim, é válido lembrar que as categorias e subcategorias ficarão disponíveis para a visualização de toda a empresa, sem exceção. Pronto! Conseguimos colocar no Expresso a natureza dos gastos. Espero que depois desse tutorial você consiga cadastrar seus tipos de despesas, mas caso ainda tenha alguma dúvida, você pode acessar a nossa central de ajuda e entrar em contato com o nosso suporte através do e-mail suporte.com.br ou fale diretamente com seu gerente de sucesso. Até logo!